Música Professor, como foi participar desse projeto, desse empreendimento e o que a Casa do Carnaval oferece ao Foliano? Foi um prazer imenso, acho que poder contribuir para um projeto dessa importância, dessa envergadura um projeto que vem cumprir, cobrir uma lacuna de muitos anos na história da cultura baiana é algo que realmente entusiasma e faz com que a gente se dedique o máximo possível para que as coisas aconteçam é uma casa de referência que vai servir não só para cuidar da memória da festa uma festa que é bom, que a gente sempre lembre, talvez seja a expressão mais forte da alma do povo baiano que é o Carnaval, e que vai também servir como espaço para que se pense o desenvolvimento da festa para que se discutam os grandes desafios que a festa permanentemente coloca para a cidade e que possa fazer com que esse Carnaval seja cada vez melhor